A Luzo Canadiana de Sotaka Soriano Foi ela, a Luzo Canadiana de Sotaka Soriano, que encheu o estádio municipal de Albufeira. Os fãs esperaram e desesperaram até que chegasse Nelly Furtado. A cantora trouxe um espetáculo de ritmos hip-hop e R&B, com algumas covers pelo meio e com as obrigatórias canções em português. A tarde, com o mar do Algarve como pano de fundo, Nelly Furtado tinha prometido um espetáculo ativo e cumpriu, pôs todos a dançar. É o mesmo espetáculo do meu, de geração, faz parte da geração de Luzo. E, claro, Luzo é um álbum muito divertido e tem muita energia. O seu espetáculo é o mesmo, para todas as idades, vai gostar do concerto, porque vais mexer muito, vais bailar muito. E tem muito movimento e é divertido, sabe? Sexy. Tem agora 28 anos, mas já passou por muitas metamorfoses. Todos se lembram, com certeza, da menina que cantou I'm Like a Bird, assim não há tanto tempo. E que agora é uma mulher. Uma fama fatal de ritmos quentes e palavras atrevidas. Ela explica a mudança e os fãs explicam o que acham dela. Quando eu vejo, por exemplo, um videoclip de antes e de agora, para mim fica com um grande choque também. Porque eu não conheço ninguém nos videoclips, porque eu sou diferente. Eu sou diferente nos videoclips. É mais uma imagem, mais uma persona. Mas é, é uma mudança muito grande. Eu tenho mais confiança em si, definitivamente. Não gostas deste novo estilo R&B e Pop dela? Gosto. Ela tem algumas músicas boas. Mas nós fãs preferimos o estilo que ela é mais natural dela, a Nelly. Mas, óbvio que é bom saber que ela evoluiu muito. É bom. Ah, para mim foi só a vida. Eu sou assim. Para mim, música é uma maneira de... é uma língua. Não é um idioma. E... Eu nunca... Para mim é chato ficar sempre igual. Sou muito honesta. E sou igual quando estou no estúdio. Tenho que sentir o que estou a cantar. E agora tenho 28 anos. Eu comecei com 20 anos. Muitas mudanças. Em cima, por uma rapariga, uma mulher. É sempre uma fase muito grande, muito importante. Desde 20 até 30. O calor chegou perto dos 40 graus. Mas isso não afastou os seguidores mais resistentes. Esperaram à porta do hotel na esperança de encontrar Nelly. Vieram de onde? Almada. E Almada? Desde Almada até aqui? Vieram de carro, de transporte? Transportes públicos. Demoraram quanto tempo para chegar cá? Três horas. É este calor? Sim. Com este calor. Vale a pena? Sim. Sim. Sem dúvida. O que é que vocês gostavam de perguntar à Nelly se pudessem falar com ela? Desias perguntas. Realmente. Nós por acaso fizemos uma lista de perguntas. Se pudéssemos estar com ela. Mas como não conseguimos... Sempre que cá vem, faz questão de falar português para os jornalistas e para o público. Será que algum dia vamos ter por cá, definitivamente? Eu passo este verão em São Miguel e cada vez que a viagem para Portugal eu sempre gosto mais, gozo mais, apreciar mais. Então, não era uma surpresa. Eu acho que com os anos eu vou passar mais e mais sempre aqui em Portugal. Sempre. A audiência aqueceu e mostrou maior entusiasmo com temas como o Man Eater e Força Claro. No final, fez-se o balanço. O que é que acharam do concerto? Eu acho que foi muito divertido. Sim, porque eu nunca tinha visto na realidade a Nelly se está de ouvido. E agora foi uma grande novidade para mim. E então, achaste que ela esteve a altura? Esteve. Estou muito bem. O que é que diria a ser canela? A ser canela? É uma boa performa. A salícia? Ah, espectacular. É só energia, é só energia. Este concerto foi uma equipe, mesmo lá no fundo. Nelly Furtado canta, dança, já representou e já correu os quatro cantos do mundo. Quer no trabalho, quer na vida pessoal, que desejos ainda faltam concretizar? Eu gosto de ter em frente de câmara, mas eu gostava também de ter para trás de câmara, de máquina. A vontade de realizar, de dirigir? Eu não sei, no futuro, talvez. Ir para uma escola, aprender isso. Eu me interesso muito por vários tipos de arte. Eu vou ver. A nível pessoal, o que é que lhe falta fazer? Eu não sei, gostava de ter mais filhos, uma grande família, também, eu não sei, talvez... Casar? Ah, sim. Está por breve? Eu não sei. Nelly cantou com Pedro Abrunhosa em português, criando um dos momentos de maior intensidade no concerto. Com a família em São Miguel e uma relação de afinidade com estas praias lusitanas, a próxima passagem por Portugal estará de certo para breve. Obrigado. 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 Obrigado.